Jesus Cristo, Senhor Nosso, embora sendo rico para nós, se tornou pobre, a fim de enriquecernos mediante sua pobreza. Aleluia, 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 Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, vê, nós deixamos tudo e te seguimos, o que haveremos de receber? Jesus respondeu, em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguisteis, havereis de sentar-vos em doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado, casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos. E muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs. A leitura do livro de Juízes mostra esse chamado de Gedeão, como o primeiro juiz. É uma história que se repete também com o chamado dos profetas. O povo está oprimido. O povo peca. Trai Deus. Geralmente é invadido, oprimido por um outro povo. Chora a Deus, reza e Deus convoca uma pessoa para libertar. É interessante que Deus sempre quer usar de alguém. Isso é importante para que eu, padre, não me exima. Eu estou aqui para dar a vida. Eu nunca posso recuar. O que eu tenho que pedir é a graça de nunca voltar atrás. Mas se Deus me escolheu para estar como pastor, Ele quer que eu use através de mim a libertação de um povo. Ou de uma parte de um povo. Isso acontece sempre. Só que não é só sacerdote, bispo. Cada leigo batizado que se entrega tem uma missão. De ajudar. Deus não vai nos salvar sem nós. Não se esqueçam disso, porque hoje está uma apatia enorme. Todo mundo vivendo a sua vidinha. E lá, cada vez mais, nós vamos ser um trator criado para depois passar por cima de nós. Todo mundo achando preocupado com a sua vidinha, com o seu carrinho, com a sua chacrinha, com a sua motinha. Com o seu emprego. Esquecendo desse combate. Primeiro o combate espiritual. Por isso que eu convoquei todos para essa quaresma de São Miguel. E jejum, penitência. E depois, de orientar os que estão cegos enquanto é tempo. E diz aqui, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor no Antigo Testamento, tem conotação de ser Deus também. É uma forma de chamar, depois vocês vão ver porque, como é que é Gedeão se reage lá na frente. Gedeão, seu filho, estava sacudindo e lipando o trigo na areeira. Uma pessoa trabalhadora. Simples. Para esconder os madianitas. Quando o anjo apareceu e disse, o Senhor está contigo, valente guerreiro. Ué, por que será que ele falou valente guerreiro? Porque Deus sabe quem vai responder a graça, antes. Deus sabe tudo o que vai acontecer. Deus sabe se eu vou para o inferno ou não. Sabe tudo. Ele sabia do sim de Maria. Maria foi livre. Mas era livre. Mas com a liberdade, mas Deus sabia que ela ia dizer sim. Por isso, todo o projeto de salvação. E Gedeão, aí vem a resposta de Gedeão. Se o Senhor está conosco, peço-te, Senhor, que me digas porque nos aconteceu tudo isso, todo esse mal. Onde estão aquelas tuas maravilhas que nossos pais nos contaram? Olha o... O Senhor nos tirou do Egito? A humildade. Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos Madianitas. Então o Senhor voltou-se para ele e disse, vai, e com essa força que tens, livra Israel da mão dos Madianitas. Sou eu que te envio. Ele se coloca, questionando, e ele diz, vai, eu estou contigo. Olha a parte de Gedeão que também é muito comum com os profetas. Ou, hoje em dia, Deus gosta de escolher quem todo mundo menos espera. E Gedeão disse, diz-me, te peço, meu Senhor, como poderei eu libertar Israel? Minha família é a mais humilde de Manassés. Eu sou o último na casa de meu pai. Ó, sou o último. Minha família é a mais humilde. O Senhor lhe respondeu, eu estarei contigo. E tu derrotarás os Madianitas, como se fosse um só homem. Né? Essa é a fé, né? A fé do cristão que luta. Que dá vida. E Gedeão prosseguiu, se achei graça diante de ti, dá-me um sinal, que és tu que falas comigo. Não te afastes daqui, até que eu volte com uma oferenda para te apresentar. Ele foi fazer uma oferenda. Por isso que eu estou falando que anjo do Senhor no Antigo Testamento tem a coordenação de ser Deus, né? E o Senhor respondeu, ficarei aqui até voltares. Ele foi, preparou o cabrito, uma medida de farinha, pães ázimos, pôs a carne, a vasilha. O anjo tocou e consumiu tudo. O anjo do Senhor estendeu a ponta da vara e consumiu e desapareceu da sua vista. Percebendo que era o anjo do Senhor, Gedeão exclamou, ai de mim, Senhor Deus, porque vi o anjo do Senhor face a face. Aqui porque tinha lá no Pentateuco, a questão que só Moisés poderia ver Deus face a face. Qualquer outro morreria. E o Senhor lhe disse, a paz esteja contigo, não tenha medo, não morrerás. Então, ali mesmo, construiu um altar. Olha que processo bonito, né? Que acontece o tempo inteiro no Antigo Testamento, acontece hoje também. Matéria de Calcutá, quem dava alguma coisa, né? Padre Pio. Precisamos de pessoas que se entreguem à vontade de Deus. Que não tenha medo. Ou que se tem medo, que peça a graça de não ter medo, né? E o Evangelho é a continuação do de ontem, que eu já cheguei e antecipei um pouco. Porque eu acho que perde um pouco aquela passagem do jovem rico sem essa aqui. Em que Jesus fala que aquele jovem só não conseguiu, porque não pediu ajuda. Porque o que para nós é impossível, para Deus nada é impossível. Quando Deus te pede algo, que seja difícil, impossível. Senhor, eu não consigo. Me ajude. Me dá a graça, né? Porque os apóstolos ficaram assustados, né? Aí depois Pedro disse, e nós? E deixamos tudo. Pedro sempre está ali para representar a gente, né? Cadê o Pedrão aqui? Nós te deixamos, tudo te seguimos. O que nós vamos receber com isso? E Jesus diz com humildade, né? Em verdade, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguisteis, haveréis de sentar-vos em doze tronos para julgar as tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado, casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá como herança a vida eterna. Qualquer renúncia que a gente faz para Deus, será retribuída eternamente. Qualquer renúncia. Qualquer tipo de esforço. Tudo que você faz por amor a Deus, não ficará sem retribuição. Jesus disse, até um copo d'água. Agora imagina quando você oferece a sua própria vida. E repito, não é uma oferta com as nossas forças humanas, com os nossos sentimentos. É uma oferta pedindo a graça de ser fiel, pedindo a graça de ser perseverante, né? Pedindo a graça de ir até o fim, em nome de Deus. Lutar, né? Para que a vontade de Deus faça do nosso coração. Precisamos de santos, santos. Onde estão os santos? Cadê os santos? As pessoas que se entregam. O santo não é uma coisa do outro mundo. É alguém que é apaixonado por Jesus e deixa de ser conduzido por ele. Apesar das suas misérias. Santo tem misérias durante essa vida. Ele morre santo. Mas durante essa vida, ele é purificado das suas misérias. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Uma das interpretações é que nós que estamos na igreja há um tempo, pode ser que sejamos, fiquemos para trás. Que amanhã vem uma pessoa que nunca foi à igreja e se abre completamente a Jesus e se torna uma grande santa, como Maria Madalena, que eu sempre cito, né? Uma pessoa que se entrega, que abre, que arde o coração, que quer uma vida diferente, que quer ser conduzido, que quer lutar, quer dar a vida, se for o caso, por amor a Jesus. Esses serão os primeiros, né? Esses nos precederão. Porque nós temos aqui tudo para fazer isso e às vezes a gente não faz. Por medo, por preguiça. Não procura. Tem uma mulher na internet que me segue. Ela tem um conhecimento de geral. Ela é de séries. Até vou pedir para ela vir aqui, casada. Ela tem uma noção de visão de mundo que eu falo de onde que eu demorei a ter. Demorei a ter. É impressionante. Mãe de família. Pelo que ela conta, ela teve uma conversão. Ela sabe dessas problemáticas do mundo inteiro. Coisas que a gente demora a fazer a ligação, né? Toda revolução cultural, Gramsci. Ela cita tudo. Impressionante. Uma mãe de família. Uma mãe de família. Interessou, né? Tem uma outra que mora, uma modelo que mora na Itália, Carine Michelin. Uma mulher que está belíssima, modelo, que a gente acha modelo. Mas que tem uma visão de mundo. Ela vive fazendo, né? Excepcional. São os leigos que vão mudar o mundo. E padre, coitado. O máximo que pode fazer é gritar no deserto, ser preso e crucificado, né? Cortar a cabeça, essas coisas. Quem tem muita coisa é o povo. São os leigos que estão aí. São vocês, são os leigos que nós precisamos de santos, verdadeiros. Estudem, rezem. Reza, estuda. Procura saber. Não fiquem apáticos. Antes que seja tarde demais. Que Jesus nos dê essa graça. De ter a certeza. Que para aquilo que para o homem é impossível. Para Deus, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. A CIDADE NO BRASIL